Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone finalmente receberam a sua terceira temporada do Cold War. Mesma coisa de sempre, né? Bastante conteúdo novo, novidades ali no modo Zombies, no modo Multiplayer, também um grandíssimo novo mapa no Warzone que a galera tá jogando, tá conhecendo, que é a Verdansk na década de 80. E bom, pessoal, não é só de gameplay e novidades que vive o homem, também vivemos de histórias, de roteiros, de contos aí elaborados. Então hoje aqui, pessoal, assim como eu já fiz na temporada 1 e na temporada 2, eu venho aqui contar toda a história da temporada 3 do Cold War pra vocês, pra vocês ficarem cientes de onde vêm os operadores, o que que eles estão fazendo, o que que tá rolando no background desses games. Como essa história vai avançar daqui pra frente. Antes de tudo, só é sempre importante ressaltar que a terceira temporada acabou de começar pra nós agora. Então, alguma coisa que eu posso falar aqui ou ali pode estar levemente errada no contexto da terceira temporada, porque geralmente eles vão explicando a história conforme a terceira temporada vai se desenrolando. No caso, se eu disser qualquer coisa errada, eu faço uma correção no nosso vídeo da quarta temporada. E claro, é muito importante que você veja os nossos vídeos explicando a primeira e a segunda temporada pra entender esse aqui. Eu vou passar um breve resumo da primeira e da segunda, mas os detalhes estão apenas nos próprios vídeos delas, que tão tudo aí noizinho, canto superior direito da sua tela. Então, pessoal, o que que a galera do Cold War tá fazendo em Verdansk? Por que que a Verdansk voltou no tempo? Por que que a Verdansk de 2021 explodiu? E aí, galera, aqui estou o Felipe Brasil Game e... bora lá! A história pra valer começa ainda em 1945, 44, durante a Segunda Guerra Mundial, quando alemães descobriram fendas para uma dimensão paralela chamada Dark Aether, também podendo ser chamada de Éter Negro ou Éter Sombrio na tradução. Essa seria uma misteriosa dimensão sombria que possui criaturas místicas e zumbis, mortos-vivos, seres medonhos. E, de alguma maneira, os alemães encontraram uma forma de abrir portais, fendas para essas dimensões, por onde os zumbis poderiam vir, e estavam fazendo testes com isso, justamente pra tentar usar como arma militar durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, antes que eles conseguissem fazer esse projeto ser andado pra frente, os soviéticos, né, que eram inimigos dos alemães na Segunda Guerra, acabaram chegando nessa base que eles estavam fazendo esses experimentos, que ficava na Polônia, e tomaram a instalação. Acabaram com eles, tomaram a instalação por completo. Entretanto, eles não utilizaram a instalação nem nada, ela ficou abandonada, desligada lá por muitos anos. Vamos então dar um pulo pra fevereiro de 1968. Nesse dia, Alex Mason invade uma ilha chamada Rebirth, com o objetivo de matar Fiedrich Steiner, um alemão criador do Nova 6, um gás extremamente tóxico que os soviéticos queriam utilizar como arma. Essa ilha Rebirth, na verdade, se chamava Vozrosdênia, e ficava lá no Uzbequistão. Nessa mesma ilha em que rola essa treta de Mason com Steiner, estava um soldado soviético chamado Stitch, subordinado do coronel soviético Lev Kravchenko. Stitch também estava trabalhando nessa ilha justamente pra poder supervisionar toda essa produção de Nova 6. Porém, justamente nesse dia que o Mason foi matar o Steiner, a CIA fez um baita de um ataque nessa região, não apenas pra parar a produção, mas também pra impedir que Steiner fosse morto pelo Mason. Nessa invasão da CIA, Stitch é capturado pelo americano Russell Adler, que não apenas o interroga e o tortura em busca de informações, mas também fura o olho de Stitch em vingança por Kravchenko ter furado o olho de Weaver. No final, o Stitch não fala nada de muito importante, ele segura a onda e consegue aguentar bem a dor e não fala nada pro Adler. Então, o Adler tem misericórdia de Stitch e acaba saindo da ilha deixando o Stitch todo ferrado lá. O problema é que o Kravchenko encontrou o Stitch e ficou muito puto pelo fato de que o Stitch conseguiu perder tão facilmente pros americanos. Isso fez com que o Kravchenko, com raiva de Stitch, o prendesse em um gulag que ficava na cidade de Petropavlovsk, na Rússia. E Stitch ficou preso lá por 16 anos. No ano de 83, é criado um grupo soviético chamado Omega, liderado pelo próprio Kravchenko. Esse grupo tinha o objetivo de investigar aquelas fendas abertas pelos alemães nazistas na Segunda Guerra e utilizar isso como arma bélica durante a Guerra Fria. Porém, sabendo o quão perigoso isso era não só pros próprios Estados Unidos, mas principalmente pra nossa realidade como um todo, a CIA cria uma divisão chamada Requiem, que tinha o objetivo de acabar com todas essas fendas dimensionais que estavam sendo abertas e que inclusive estavam começando a ficar fora do controle. Uma das agentes mais importantes da divisão Requiem era a Samantha Maxis. No ano seguinte, em 84, é quando Stitch consegue fugir do gulag. E nisso, ele arma uma emboscada e captura o Adler em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Enquanto isso, Samantha Maxis invadiu uma base no Vietnã da Omega. Porém, a invasão acaba não rolando como planejado e ela acaba sendo capturada pelos soviéticos e presa dentro da dimensão maligna, o Dark Aether. Lembrando que é um pouco difícil saber quanto tempo ela ficou lá porque o fluxo temporal do Dark Aether é diferente do nosso. Enfim, a Requiem envia uma equipe pronta pra salvar a Samantha e eles conseguem. E pouco tempo depois desse resgate, a equipe Requiem também faz um mutirão enviando diversos agentes para os Montes Urais, uma região montanhosa da Rússia onde vários zumbis estavam surgindo em diversas cidades. Três meses após o Adler ter sido capturado, a CIA vai pra Laos, atrás justamente dele. E o interessante é que vemos aquele avião da missão Crash Site do Black Ops 1, aquela em que a gente tá em Laos durante a noite e o Maison cai de um avião e é capturado pelo Dragovich, lá no fundo do cenário, indicando que eles passaram perto daquele local e fortalecendo essa unificação com o próprio BO1, o que é uma referência muito bacana. Durante a busca deles pelo Adler, os homens de Naga, um subordinado do Stitch, acaba distraindo eles. Eles conseguem vencer Naga e seus homens, mas acabam não encontrando Adler, que provavelmente já foi levado de lá para outro local. E pela cadeira elétrica que eles encontraram e outras ferramentas que estavam no local, aparentemente Adler já estava há três meses sofrendo a mesma lavagem cerebral que Alex Mason sofreu no passado. Eles então interrogam alguns soldados inimigos sobreviventes naquela região pra tentar descobrir pra onde levaram Adler. Nesse meio tempo, um navio que estava perto da Rebirth Islet, que ainda estava viva mesmo depois de todo o confronto que rolou em 68, chamado Vodjanoi, estava ali pelas redondezas numa noite tranquila e calma, andando serenamente, quando de repente uma espécie de tempestade, uma chuva ali, uns raios, sei lá, talvez até uma fenda do Dark Aether, não dá pra ter certeza do que é, meio que sugou esse navio. E nisso, repentinamente, esse navio foi enviado para o ano de 2021, e mais ainda mudando de lugar, agora estando no litoral da cidade de Verdansk, da Kastóvia, um país fictício que seria o substituto da Ucrânia no universo do Modern Warfare. Algumas pessoas desconfiam de que, na verdade, esse navio não viajou no tempo, como a cutscene parece demonstrar, e sim que ele teria ficado à deriva no mar, e até o momento que ele bateu do nada na frente de Verdansk por um azar puro. Entretanto, tem uma coisa interessante de ressaltar, pessoal. A Rebirth Island, que fica no Uzbequistão, ela não tá necessariamente no mar, como parece no mapa. Na verdade, ela tá meio que numa bolsa de água gigantesca, indicando que esse navio Vodianoi, provavelmente, seria um navio que fazia um caminho entre a ilha e a outra borda. Então, definitivamente, não tem como ele ir nadando à deriva até Verdansk, porque Verdansk fica lá na PQP. Apesar que eu também não descarto essa possibilidade, porque a Raven não sabe nem um pouco de geografia. Já já vocês vão ver o que deu um bug milenar nessa história. Vamos, então, considerar que foi viagem no tempo mesmo, porque é o mais provável. Toda a tripulação desse navio foi morta por mortos-vibos, que começaram a surgir do nada com vestimentas nazistas. Levando em conta que o Dark Aether não só pode fazer uma ruptura na realidade, mas também no tempo. Então, pra quem não manja da história Zombies e não sabe de muita coisa, é totalmente normal ter zumbis nazistas saindo do Dark Aether. Fica tranquilo que isso é de boa, né? Esses zumbis, então, começam a sair do navio assim que ele chega no litoral de Verdansk e começam a tomar o mapa numa verdadeira epidemia. Verdansk começa a ser consumida pelos zumbis que não param de aparecer do nada, cada vez mais e mais e mais. E os operadores da Verdansk, que são os operadores do Modern Warfare, não conseguem tancar esse número gigantesco de mortos-vivos que vão tomando a cidade aos poucos. Então, eles tiveram que tomar a pior decisão possível. Uma unidade de 2021 que estava na Rebirth Island, que ainda estava viva e muito mais moderna depois de todo esse tempo, inicia um protocolo de contenção pra explodir a cidade de Verdansk, atirando um dos próprios mísseis que tem lá no subsolo dela, estourando uma bomba nuclear que dizimaria a cidade, os soldados e os zumbis. E definitivamente salvaria a gente de rolar um apocalipse zumbi em 2021. Fato é, pode ter certeza que uma penca de operador do MW morreu nessa explosão. Mas morreu uma galera, geral foi de base. Até porque praticamente todos os operadores estavam em Verdansk. Os únicos que devem ter se salvado foi o Price e a galera do 141, porque eles foram pro litoral da cidade atrás do Soap na sexta temporada do MW. Então eles estavam longe da explosão, e devem ter sido os únicos que ficaram vivos de algum jeito. De qualquer forma, a bomba nuclear deu um verdadeiro fim à cidade de Verdansk, que agora em 2021 foi completamente dizimada. Agora então, saindo de 2021 e voltando à década de 80 novamente, dois meses após a CIA ter ido caçar o Adler lá em Laos, sabemos que agora o Adler está em Verdansk com o Stitch, ainda sofrendo uma lavagem cerebral. Importante destacar que já fazem 4 meses que o Adler está sendo lavado cerebralmente. Então a mente do cara deve estar completamente distorcida já. Nesse meio tempo, dois colegas do Stitch, que também junto com eles são soldados do Perseus, estão invadindo o Monte Amantal. Esses que são o Ignite e a Wraith. O interessante é que nós vemos eles, que são do Perseus, ou seja, são soviéticos, matando outros soviéticos que estavam no local. E eles fazem isso pra poder pegar uma gravação, uma espécie de rolo de fita, alguma coisa assim, que eles vão usar pra alguma coisa. Nessa hora, a Wraith diz à Stitch que eles estão com os números. Em inglês, ela diz Numbers Data, fazendo uma referência direta aos números que o Mason também via lá em Black Ops 1. E que provavelmente o Adler talvez estaria vendo agora, pois ele praticamente está sofrendo a mesma lavagem cerebral que o Alex. Mas e aí? O Perseus está contra os soviéticos? O que está acontecendo? Perseus é um cara sacana. Ele explodiu o Monte Amantal, roubou os números e matou os soviéticos. E qual é o país que com certeza queria muito fazer isso? Até porque em Black Ops 1, vivia querendo saber os números do Mason e não sabia. Pois é, os Estados Unidos. Perseus pediu pra seus próprios soldados, sem a União Soviética saber, pegarem esses números, matarem os soviéticos e explodir a montanha. Pra que a União Soviética achasse que quem fez isso foram os americanos. No melhor estilo à la Makarov no MW2. O que provavelmente vai fazer nas próximas temporadas um conflito absurdo acontecer. Ainda assim a gente fica com a pergunta de que se eles só roubaram esses números pra poder ainda deixar mais claro que, entre aspas, os Estados Unidos atacaram o local. Ou se eles roubaram esses números porque já que eles não podem pedir isso pros soviéticos, mas eles estão fazendo lavagem cerebral com o Adler. Eles precisam desses números pra quem sabe conseguir concluir essa lavagem. Já que esses números foram usados no caso do Mason. Stitch ainda deixa bem claro nessa cutscene que ele quer fazer diversos agentes iguais ao que o Dragovich fez. Dragovich queria fazer um exército de agentes como o Mason, mas conseguiu fazendo só o Mason, porque ninguém sobreviveu ao método dele. Stitch provavelmente utilizou um método um pouco mais eficaz, que ele tá usando o Adler como primeira experiência, mas ele quer fazer um exército de vários agentes ultra malucos. E Verdansk seria uma cidade muito importante nesse plano. E por fim, no encerramento dessa cutscene, vemos Yamatau sendo explodido no horizonte e Verdansk do nosso lado. Inclusive, quando você está jogando na Verdansk de 84, você pode ver a explosão nuclear ao longe. E aí, nós chegamos na parte mais interessante até desse vídeo, se pá. O que que aconteceu com a geografia desse mundo do COD, véi? Que tá uma bagunça. Os lugares não têm sentido de distância. Irmão, vamos lá pra 2021 primeiro. Verdansk tava meio que numa tarde ali, vai, quase que um pôr do sol, né? Bem amareladinha, sempre foi um mapa desse jeito. Enquanto a Rebirth de 2021 estava durante a noite. Sendo que Verdansk fica na Ucrânia, tecnicamente, e o Rebirth fica no Uzbequistão. Dois países que meio que são quase vizinhos ali na Europa. Então você consegue imaginar que eles podem ter talvez uma ou duas horas de fuso horário diferente. Então é normal, se você vê na Verdansk de tardezinha, a Rebirth está de noite. Completamente normal. E da Rebirth dá pra, inclusive, ver a explosão ao longe de Verdansk. O que realmente faz bastante sentido. Entretanto, quando vamos pra década de 80, vemos o Monte Yamatal ali do lado de Verdansk sendo explodido. Só que o Monte Yamatal fica nas Montanhas Urais. E as Montanhas Urais fica aqui, bicho. Ou seja, é longe pra cacete. Sem contar que a Rebirth, por ter um fuso horário diferente, está à noite. Enquanto o Monte Yamatal tá de dia, no mesmo horário da Verdansk. Como se ele fosse lá do lado. A pergunta é, quem importou a Verdansk pra Montes Urais? Ou então, quem que pegou a montanha nas costas e trouxe pra Ucrânia? Vale se tá ainda outro fator bem interessante. Neste momento, na história do Cold War, ainda está acontecendo o Epidemia. O modo Outbreak do modo Zombies. Que é uma epidemia de fendas dimensionais que os zumbis estão utilizando pra invadir a nossa dimensão. Que acontece aonde? Nos Montes Urais. Então, se a gente fosse levar tudo pro sentido literal, literalmente, era pra gente tá vendo algumas fendas dimensionais do ladinho de Verdansk. Pelo menos no horizonte aparecendo, tá ligado? Porque tem zumbis ali na cidade vizinha. Gólova, Duga, Ruka, Sanatorium, Alpine. Todos esses mapas estão do lado de Yamatal. E se ele tá do lado de Verdansk, eles estão do lado de Verdansk também? Ou só Yamatal, que foi carregado nas costas pra cá. E o resto ainda continua lá nos Montes Urais. Provavelmente agora sem montanha, né? Porque Yamatal não tá mais lá. Enfim, parabéns, o estudo de geografia da Raven é realmente fantástico. E o pior é que isso casa totalmente com o vídeo que eu já trouxe aqui no canal, comentando sobre o Battle Royale cancelado de Black Ops Cold War, que possuiria um mapa que teria, em uma de suas áreas, um Monte Yamatal. Então, se esse Royale do Cold War fosse lançado agora, faria total sentido. Porque ele se passaria nos Montes Urais, exatamente, nos mesmos lugares em que tem os zumbis no modo Outbreak. Então faria total sentido. Mas, por causa de alguns problemas que eu expliquei nesse vídeo aí do Izinho, o Royale foi cancelado e o mapa não foi traduzido para o Warzone. Então, eles meio que fizeram uma nova Verdansk com algumas áreas que provavelmente iriam estar naquele novo mapa. Mas ainda assim é muito diferente. Nossa, o outro mapa é muito, muito diferente da Verdansk. É muito, muito, muito. Ia ser uma experiência totalmente inédita. Ah, Felipe, mas o modo Outbreak acontece nos Montes Urais também. Então, provavelmente ia ter zumbis no meio do Royale da galera? Sim, e isso não é exatamente um problema, porque isso acontecia no Blackout. Inclusive, de uma maneira muito mais da hora do que aconteceu com os zumbis do Vodjanoy em Warzone. E, por fim, vale citar um pequeno detalhe, né? Vocês viram que a história dos zombies estava até que interessante. As fendas, a Samanta, estava tudo rolando. Podia fazer um baita de um bagulho muito louco na história do Warzone. Mas, no final das contas, eles resumiram os zumbis em uma simples justificativa para a Verdansk explodir. Os zumbis só serviram, em toda essa enrolação da Season 2, para a Verdansk explodir. Só isso. Para mais nada. Não teve nenhuma explicação, nenhum personagem a mais incluído. Eles só serviram de justificativa para explodir o mapa. E pior do que isso, o mapa explodiu para nada. Porque qual é a lógica de você explodir Verdansk se você não vai mostrar ela explodida depois? Se você vai voltar para a Verdansk de 84, para que matar ela em 2021, se você não vai mostrar ela em 2022? Não apenas os zumbis só foram usados para explodir, como essa explosão é totalmente inútil. Porque a gente não vai ver a continuação dela. Então, para que, meu Deus do céu? Qual a necessidade de os zumbis estarem lá? Se era só para explodir e depois voltar no tempo? E, principalmente, qual que é a necessidade de explodir? Porque não tem motivo para explodir, cara. Se a gente não vai ver esse mapa depois, o único motivo pelo qual houve a explosão nuclear em Verdansk é porque, sei lá, seria legal de ver a CG dela explodindo. Porque não teve motivo para isso acontecer. Eu não estou falando de não ter motivo dos zumbis. Eu sei que os zumbis foram o motivo. Mas eu estou falando aqui, para os gamers, para a galera que joga. Irmão, se a gente não vai ver a cidade pós-explosão, por que ela explodiu? Se a gente vai sair de 2021 e ficar agora só na década de 80, para que explodir a cidade? Não era mais fácil só ir para a década de 80 e deixar o futuro da cidade para Deus dar lá? Qual a necessidade de levar os zumbis para lá, então, velho? Bom, manos, comentem o que vocês acham a respeito de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se tu curtiu este vídeo, mano, deixa o like aí, porque isso dá uma força do caramba aqui para o canal. Agradeço demais a todo mundo que sempre deixa o like aí embaixo. E se você curtiu este vídeo e não é inscrito aqui no canal ainda, inscreva-se e ativa o sino para não perder outros vídeos comentando essas histórias das temporadas que a gente sempre está trazendo aqui. O Discord do canal está aí na descrição e tem também as nossas redes sociais aí no canto superior direito. E bom, não mais é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E é isso aí, galera. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.